Música Verdungos Por que que foi isso? Temos que sair daqui. Me dá a chave. Me dá a chave. Vai, corre, corre, corre! Temos que ir. Corre, Thomas! Vamos ficar presos! Vai, vai! Vai, 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 vai! Miro! Miro! Vai, vai, vai! Amido! Vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Corre na hora pra trás! Vai! Vai! Droga! 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 Droga!